Só tô tentando evitar o fim Mas nesse lixo tudo diz que acabou E agora eu não sei o que será de mim Sem o teu amor Se for pra se ligar daquela vez que eu ganhei Pagar o mal com o mal não vai mudar o que passou Vou respeitar sua decisão Se isso te faz sentir melhor Te faz mulher jogar na minha cara Vou provar que onde existe amor É com perdão quem se cura a dor